Então vai galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como conseguir a chave do quarto 603. Então é assim galera, pra começar vocês precisam da chave do banheiro do WC. Se vocês não souberem como é que vocês fazem, peçam que eu ponho na descrição, beleza? E é pra vocês poderem chegar aqui, vocês tem que passar pelo WC. Aqui vai ter a chave do quarto 603. Eu vou mostrar aqui a vocês, bem legal né, parece o mesmo Resident Evil. Aqui vocês vão usar a câmera, tá ali aquela mãozinha e a chave vai tá aqui dentro. De boa, é só pegar e vocês já tem a chave do quarto 603. Isso aqui eu ainda não sei pra que que é, mas quando souber eu digo aí a vocês, beleza? E tá de boa, a partir daqui vocês só salvam o jogo e tá tranquilo. Voltam lá no quarto 603. Então é isso aí galera, eu vou nessa, eu quero agradecer a vocês por ter assistido, Quero pedir os likes e comentários de vocês. Até o próximo vídeo, um abraço, valeu. Falou, eu vou nessa e fui.